O Ministro do Negocio Exterior da Rússia Doutor, a Rússia fortalece a arquitetura e ação Também são as bases de promover a paz e estabilidade O Ministro do Negocio Exterior da Rússia Sergei Lavro falou comentário Durante a reunião com a colega da Associação Nação Sudeste Asiático e a Jakarta quinta semana, e a NB Bloco Regional realiza reunião anual. A Afro-Hatete é uma nação consistente para fortalecer a arquitetura da Ásia-Pacífica e para fortalecer a segurança na estabilidade da NB. A Rússia esforçou a promover a sua economia e a política de segurança. A NB aproxima língua de Ásia, desde o Ocidental alcança sanção para Moscou. A NB nunca acontece, e a tempo passado, a NB. resposta ida para a invasão Russi-Ucrânia.